Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim e eu quero o feedback de vocês porque esse vídeo vai ser bem diferente a gente vai fazer um mega unboxing da NF Audio que mandou vários fones pra review muito obrigado NF Audio e a gente vai testar todos ao vivo, eu não ouvi nenhum ainda não abri nenhum, cara, chegou hoje a tarde eu tava doido pra fazer o unboxing, mas falei vou deixar pra fazer em um vídeo tá tudo lacradinho e eu quero fazer isso em um vídeo junto com vocês, tá? São primeiras impressões, tá? Vai ter review completa de tudo, muitas opiniões provavelmente vão mudar mas bora começar com os fones mais baratos e mais simples chegando até os mais sofisticados e já deixa o comentário se você curtir esse tipo de conteúdo e de review tá? Bom, nós temos aqui pra começar o RA05 eu já dei uma pesquisadinha ele custa e não achei no AliExpress inclusive, tá? ele tava sem estoque mas a última vez que teve estoque tava R$ 170 é um fone aparentemente simples com cabo USB tipo C pra você usar com microfone direto no teu celular não vai exigir amplificação vai ser plugado direto na entrada do teu celular em seguida nós temos, cara isso aqui que é bem interessante até onde eu vi só lançou na Ásia não encontrei no AliExpress não encontrei no Ebay não encontrei na Amazon que é o RG15 que, olha só que interessante é um fone feito em parceria com a franquia Assassin's Creed Assassin's Creed Mirage que é o novo Assassin's Creed eu ainda não joguei tá? confesso que os novos Assassin's Creed eu acho chato pra caramba mas os antigos são massa pra caramba né? e é um fone gamer pelo que eu entendi ele também tem USB tipo C e o foco dele é um microfone ser muito bom eu não achei no AliExpress não achei no Ebay não achei na Amazon não achei em lugar nenhum achei na Lazada que é uma empresa se eu não me engano que vende na Tailândia e convertendo ele ficou mais ou menos 60 dólares 65 dólares que dá uns 300 350 reais em seguida nós temos o glorioso NM2 esse fone eu ouvia muito tempo na casa de um amigo e ele tem bem aquela pegada alagrado que alguns fones da NF Audio tem e eu lembro que é um fone bem interessante então já é um fone um pouco mais high-end custa aí seus 900 reais bom temos aqui algumas flautinhas tá? sim eles mandaram algumas flautas cara é interessante né? a gente vai abrir vai ver como é que é daqui a pouco e por último mas não menos importante tem mais algo aqui NE4 da NF Audio topo de linha deles fone que custa aí 4.200 reais se eu não me engano uns 750 a 800 dólares com uma proposta que eu nunca vi primeiro a configuração dele é simples quatro armaduras balanceadas por lado mas isso não quer dizer número não faz força Campfire Audio Andromeda que é um dos meus fones favoritos tem cinco armaduras balanceadas por lado EPZ 530 também então ele tem só armadura balanceada quatro de cada lado mas bicho olha que interessante ele tem a faceplate removível e inclusive tem aqui uma faceplate extra tá? na caixa eu sei que vem três faceplates e agora eles lançaram mais uma que é essa quarta aqui transparente e cada faceplate não sei se vai dar pra ver tem o seu seu circuito e cada faceplate vai ter um som diferente cara porque cada faceplate vai ter o seu próprio circuito que vai mudar o crossover então cada armadura balanceada vai trabalhar de forma diferente a gente tem pop faceplate que diz que vai de 9 Hz até 20 kHz muda a sensibilidade e impedância olha tem seis ombros de impedância pop então vai ficar mega sensível a gente tem a reference faceplate que vai ser um som provavelmente mais neutro a pop provavelmente mais em V em seguida temos a azul que é a transparent faceplate que deve ter um som mais focado em agudos inclusive ele disse que chega em 30 kHz então deve dar um reforço nos agudos e a gente tem a nova que é a Evolution a Evolution inclusive aqui não diz muito aqui tem uma descrição cara que eu li em inglês mas cara ficou complicado diz que o espírito básico do ser humano é o de exploração e o modo transparente vai com muita profundidade para os subgraves trazendo bastante transparência também para os agudos talvez seja um U-Shape bem implementado com bastante subgrave bastante agudo alto mas a gente vai testar para descobrir tá e bora começar cara com o que eu começo eu quero começar com as coisas mais baratas e ir subindo porque se eu ouvi o NE4 aqui bobear quando chegar nos fones mais baratos vai ficar até sem graça então vamos começar antes de mais tudo com a flautinha cara olha só que interessante tem um unboxing incrível né cara tem o modo warm e o modo bright pelo jeito então você consegue ajustar que interessante deve aumentar ou fechar ali de onde sai o sopro que você vai fazer e deve deixar ela mais anasalada ou mais grave mas cara mesmo sendo uma flautinha eu não faço ideia de quanto custa vem com um unboxing bem interessante bicho bem feito tá se eu conseguir abrir a caixa consegui olha só dentro nós temos flautinha cara inclusive a NF Audio é categorizada como uma marca de som profissional pra músicos geralmente músicos usam tá tá no modo bright peraí tá no modo bright não tá saindo som cara eu tive que desligar a câmera porque ia acabar a bateria eu não tava entendendo bicho bicho que tem esse furinho pequeno eu tava tentando assoprar não sai nada eu tentei no grande não sai nada você tem que usar a vibração da garganta tipo cara bem diferente tá esse é o modo agudo esse é o modo mais quente e o modo mudo mudo cara é diferente eu particularmente não devo usar muito mas com certeza vou guardar de recordação e eu inclusive não vou mais tocar isso que são 8 e meia da noite e eu moro em condomínio né então a galera daqui a pouco vai reclamar mas bora pro próximo produto que vai ser o RA5 bom bora lá tirando o plástico inclusive meu celular já tá aqui já vai dar pra ouvir com ele tá aqui caixinha show de bola vamos ver o unboxing cara bonitinho tá unboxing bem feito bonitinho deixa eu puxar um pouco mais a luz pro fone de ali de 170 e poucos reais interessante parece bem pequenininha shell vai ser um fone que vai ser confortável pra mim eu gosto de fone com shell pequena cabo é fixo tá porque é um cabo USB-C com DSP tá aqui a shell do garoto se a câmera focar shellzinha miudinha bonitinha o cabo é bem feito cabo trançadinho tem microfone se o microfone é bom a gente testa provavelmente no shorts bem feito cara bem feito tem o símbolo da NF Audio aqui os caras capricham tá bom o que mais que vem na caixa vamos lá ponteiras ponteira diferente não é uma ponteira cara que diferente velho não é uma ponteira que eu já tenha visto tá tem o logo da própria NF Audio então eles que produziram ponteira bem diferente cara parece um pouco spring chips tem umas ranhurinhas no corpo aqui eu não vou conseguir pegar nesse vídeo mas quando eu fizer review inteira e b-roll eu coloco pra vocês e vem com uma pouchzinha da NF então pra faixa de preço dele e pra categoria dele tá legal bem caprichadinho e bora pro teste de som e conforto caraca o fit é muito bom tá e deu um isolamento muito bom pro meu ouvido cara muito bom mesmo não sei se vai pegar bem aí na câmera vamos lá conectorzinho de metal show de bola eu vou deixar aí no vídeo também o que eu tô ouvindo no momento tá eu vou falar aqui em voz alta pra lembrar e daí eu coloco também pra vocês verem no vídeo eu vou ouvir aqui Holy Wars The Punishment Duo do Megadeth que é difícil de tocar bem bem brilhante tá bastante médio aquela pegada bem estilo do grado que eles tem só que eu acho que tá passando do ponto tá bem agressivo tá deixa eu tentar daqui a pouco algo diferente a gente tá no metal bora pra Seasoning Nebs do Slayer que é um pouco melhor gravado mas ainda é bem rasgante e bem pesado grave tem um bom impacto uma boa profundidade assim de primeiras impressões eu preciso testar a extensão dele melhor depois palco bem comprimido mas com a divisão boa cara por 170 fone bom tá fone bom problema é cabo fixo pode ser um problema pra muitos mas principalmente pra quem quer jogar no celular pode ser uma boa opção é bom cara esse solo é animal 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 vou deixar aí pra vocês ouvirem cara me surpreendeu porque assim eu tenho review de um NF acho que é o NA2 faz muito tempo que eu ouvi e eu falei cara fone bom pra rock fone bom pra metal tinha bastante grave mas ele tinha aquela rasgada nos médios vamos usar la grado grado dá uma rasgada e a guitarra fica com muita textura muita presença dá aquela empolgação e eu senti isso nesse fone cara o que é interessante porque é um fone muito mais atual e um fone muito mais barato então talvez a NF audio tem essa filosofia de ter essa característica nos médios a gente vai testar mais fones aqui vamos descobrir isso tá porque é interessante eu gosto quando a marca tem uma marca registrada no som tipo a grado tipo a Sennheiser com seu véu a Bear Dynamic com seus agudos então parece que a marca registrada da NF são esses médios bem viscerais e esse primeiro aqui tá aprovado tá por 170 pila pra ouvir rock talvez a melhor opção principalmente metal metal pesado e pra jogo acho que vai ser interessante porque o palco apesar de comprimido é bem detalhadinho e tem uma imagem boa bora pro próximo que é o do Assassin's Creed que é um fone inclusive gamer né eu vou guardar isso aqui e eu volto pra testar ele bom tirar do plastiquinho dá pra ver melhor aqui a capa bom parece o Altair do Assassin's Creed 1 mas é o protagonista do novo Assassin's Creed que eu não joguei provavelmente não vou jogar se alguém jogou e disser que tá bom fala aí nos comentários porque o o Valhalla e o lá no na Grécia eu achei nada a ver maluco aquele no Egito até que foi legal né velho deixa eu fazer um unboxing aqui bom dois anos depois consegui abrir a coisa mais fácil só puxar aqui do lado tá bora ver o que vem nesse aqui considerando que ele é mais caro né ui caraca velho eu tinha visto umas fotos dele azul eu recebi um dourado e é metal tá caprichado esse círculo acho que é a marca registrada da marca também porque o o fone que eu avalei há bastante tempo deles tinha esses círculos estilo CD Assassin's Creed Mirage com NF áudio vamos ver essas shells aqui parece o formato do Singlet E500 provavelmente vai ser confortável douradão com umas lantejolinhas cara bem chamativo tá bem chamativo bem diferente cara que massa velho o plug é dourado e tem não sei se vocês vão conseguir ver tem o desenho ali do personagem do Assassin's Creed que eu não sei o nome do atual protagonista né de novo NF áudio aqui plug de metal capricho nos detalhes tá pra um fone assim entre aspas barato né o cabo é removível o que já é interessante e eles falaram que esse microfone aqui é um microfone já mais forte então a gente testa isso num shorts o quão bom é esse microfone tá bom arrumado o cabo arrumados os fones o que mais temos nas caixas aqui ponteiras mesmo as ponteiras do do irmãozinho RA5 mais novo tá eu gostei dessas ponteiras deram um fit bem legal e um saquinho bem alablon com símbolo do Assassin's Creed bom manualzinho também bem feito bora plugar testar o som agora cara o fit realmente ó igual o single eu tinha 500 pros meus ouvidos ponteira é muito boa bora pro teste de som eu vou continuar aqui de onde eu tava com o Slayer pra gente já testar as guitarras daí eu vou botar algum gênero diferente também pra gente ver como ele se comporta talvez eu bote algum algum pop ou algo assim com bastante grave pra gente testar os graves mesmo a característica de rasgar só que tem algum timbre diferente nos médios mas rasga também bastante energia nos médios e é interessante porque muitos fones tem muita energia nos médios hoje em dia mas é na região das vozes o pinagame elevado aqui não aqui é região de guitarra mesmo de acorde de violão então traz uma apresentação bem diferente palco é maior a resolução também comparado com o R5 parece que ele tem um pouquinho menos de grave bom é um fone gamer então pra música ele tá indo bem só que provavelmente esses médios bem pra frente vão ser legais pra jogo geralmente traz bastante passo pra apresentação vamos botar alguma coisa aqui com bastante grave bom de Slayer pra Dua Lipa né cara clássico audiófilo bora ver o grave dessa bagaça ele traz bastante detalhe de instrumento pra frente cara por causa desses médios o vocal fica bem colocado mas não tão pra frente igual um fone Harman por exemplo os instrumentos vêm mais pra frente primeiras impressões ele não é um fone base red longe disso parece que são graves meio neutros até e pelo que eu ouvi aqui não tem tanto foco em subgrave é um grave mais gordo mais focado em médio grave tá tem bastante impacto só que não amarra tão bem é um pouquinho solto mas a gente ouve melhor na review completa vocal fica bem legal cara bem natural instrumental também fica bem detalhado pode ficar um pouquinho agressivo esses médios podem ficar agressivos tá mas cara uma opção interessante com som isso aqui é legal cara um som diferente de pô fiz um monte de review dos EPZs agora tem uma assinatura sonora boa pra caramba mas é uma assinatura bem normal né que você encontra no mercado principalmente o Tipsy que é a Harman Target só que esses fones aqui estão indo por uma assinatura bem diferente do que tem no mercado chinês tá bora guardar tudo e bora pro próximo bom bora pro penúltimo que é o NM2 Plus eu já ouvi esse fone tem alguns anos na casa de um amigo meu chamado Matheus e gostei pra caramba a vez que eu ouvi inclusive eu pensei cara isso aqui lembra médio de grado então esse aqui eu sei que vai ter o médio no mesmo estilo dos dois fones anteriores só que provavelmente com refino bem maior a caixa é bem legal tá tirei a luva ela tem um imã então você puxa e abre olha só caramba box sim muito bem feito aqui tem a papelada embaixo da papelada a gente tem a case com o logo da NF já é uma case um pouquinho mais elaborada né ainda mais que é um fone mais caro bicho e dentro da case temos provavelmente ponteira cara eu acho que é um P10 e algumas ponteiras eu acho tá a gente vai abrir melhor e ver depois novamente o disquinho CDzinho com os fones fone todo em metal muito bonito com o logo da NF deixa eu tirar um aqui pra vocês olharem bem pesado bem robusto vamos ver se o fit vai ficar bom ele não é muito grande mas é um pouco pesado ponteira já temos mais ponteiras aqui deixa eu dar uma olhada nessas ponteiras são diferentes são ponteiras mais genéricas que os outros dois fones mais novos tá esse fone é um pouquinho mais antigo e temos o cabo o cabo parece que se comporta bem não embola bem feito né cabo cansado bora colocar tudo e testar bom estamos de volta o fit é bom não é tão bom quanto os menores pros meus ouvidos inclusive eu roubei a ponteira dos outros fones que eu achei melhor tá então o fit ficou melhor com essa ponteira menor mas claro por causa do ouvido a sua sentença eu uso ponteira bem pequena o fit ficou bom mas não ficou tão legal quanto os outros bora continuar com o Dua Lipa em seguida eu vou ouvir algum metal pra pegar essa característica de médio de novo e a gente pode fechar com algo acústico que eu quero ver como eles comportam palco precisão de imagem e naturalidade de timbre vou passar um pouquinho mais de tempo com esse que é um fonezinho um pouco mais caro e mais tempo ainda com o NE4 bora começar então com a Dua Lipa nossa fiquei quase surdo cara porque eu peguei um dongle da Singlet bem potente cara e tem um grave já mais profundo que os outros dois parece que tem uma extensão melhor o vocal vai mais pra frente também não é só o médio de guitarra mas o médio de vocal também bem legal a resolução é mais alta dá pra sentir já o palco também expandiu um pouco tem uma resolução consideravelmente maior que os outros também é um fone bem mais caro custa seus 900 reais mais ou menos cara já sei o que a gente vai ouvir vamos ouvir um Jazz Jazz Fusion japonês cassiopeia porra eu não vou saber pronunciar porque tá tudo em japonês mas eu posso deixar o link aí pra vocês bora testar porque Jazz Fusion é bem interessante cara porque exige bastante resolução do fone tá pô cara tem um snare de bateria muito gostoso cara tem um brilho muito tátil com uma extensão parece que pros agudos é alto eu vou testar melhor depois mas ficou bem interessante tá colocar um pouco o tempo da música pra quem quiser saber qual parte eu tô ouvindo separação instrumental é muito boa só que ele sofre do mal dos outros dois NFs ele pode ficar agressivo com volume mais alto bom o que eu tenho pra dizer cara 900 reais mais ou menos 850 seria meu fone favorito na faixa de preço não seria o melhor na faixa de preço também não mas o interessante é que ele é nichado cara ele não precisa ser o melhor low rounder porque ele quer ser o melhor em uma coisa cara isso aqui pra rock metal realmente é muito interessante e pra quem gosta desses médios mais pra frente vai preferir um kato vai preferir um tênis do heyday é uma assinatura diferente principalmente pra quem tem grado e gosta do som ou quer conhecer o som de grado na faixa ali abaixo dos mil vai ser o melhor fone porque nesse nicho ninguém compete além dele bora testar aqui algum metal a gente testou trash metal com mega death slayer bora testar um power metal mais acelerado já que esse fone tem mais resolução tem aqui The Temple of Hate do Angra o fone tem que ser bom pra dividir tudo isso aqui não é um fone com muito agudo mas ele pode ficar bem agressivo nos médios tá pra quem tem sensibilidade separa muito bem o instrumento cara separa muito bem passagem é bem difícil de resolver cara grave é bem rápido vocal vem bem pra frente porque é um vocal mais agudo mas engraçado ele não tem aquele vocal fino da Armand Target tem muita textura muito corpo é um médio espesso e vai bem pra frente rasgando mesmo traz energia pra caramba cara bom ouvimos jazz deu pra ver que tem uma separação instrumental bem legal ouvimos metal deu pra ver que ele tem essa agressividade também tem uma resolução alta ouvimos pop deu pra ver que ele tem um grave que vai mais profundo que os outros o que eu tenho pra dizer bicho assim é animal dá uma energia do caramba principalmente pra metal só que assim como os grados vai ser aquela história até que ponto você aguenta qual volume você aguenta quanto tempo você aguenta ouvir porque a agressividade tem o seu ponto de te deixar empolgado mas também de te cansar então vão ser fones cansativos pra você ouvir por muito tempo em volume muito alto ou se for sensível a médio então tem que saber dosar o quanto você gosta dessa energia tem gente tem gente que consegue ouvir grado com volume alto um álbum do Megalef inteiro eu escuto três músicas tô lá batendo cabeça acho um animal na quarta música eu já tô porra calma dá um tempinho ainda mais eu que gosto de fones quentes então já tá começando a eu tô ouvindo uma meia hora eu vou cortar bastante o vídeo mas já tô ouvindo o Zenf é uma meia hora já tô sentindo o peso dessa energia toda e agora bora pro último eu vou fazer aqui o unboxing guardar esse e eu volto daqui a pouquinho bom já tirei o plastiquinho tá não abri ainda muito bonita a caixa bem robusta só quatro armaduras balanceadas tudo mais aqui que é a parte interessante mostra cada filtro vermelho pop preto referência o verde transparência e a gente tem o branco aqui também né quão fácil quão difícil vai ser trocar o faceplate a gente vai descobrir e bora pro unboxing deve ser um fone bem sensível bem fácil de tocar pura armadura balanceada cara isso aqui eu tô curioso bicho cheiro de EVA a caixa que bem feito em alto relevo NF áudio in-ear monitor isso aqui já é uma proposta mais profissional provavelmente pra músicos e você consegue trocar o faceplate conforme cada situação que você quer mas a gente sabe que fone profissional pra músico sempre cai na mão de audiófilo né vídeos audio dream da vida unique melody bom deixa eu ver como é que faz cara que maneiro velho olha só tem um manual aqui daí você vai puxando aqui olha só ele vai abrindo como uma luva e aqui cara que bem feito aqui tá o fone tá no faceplate preta dá pra ver aqui por causa das nozzles e aqui a gente tem as outras faceplates bem caprichado unboxing bem feito daí aqui a gente tem um folhetinho falando um pouco sobre cada nozzle vamos ler aqui vamos ler eu vou ler e vou traduzir rapidamente pra vocês tem um manual também ensinando a trocar as faceplates tá ele diz assim que o pop necessita de bastante grave e muita energia e impacto concordo e ele diz que ele ativa todas as armaduras balanceadas do fone pra ter o máximo de impacto possível todo impacto que o fone tem pra oferecer com bastante grave e um senso de textura grande nos graves ele também vai oferecer segundo a empresa um palco grande e magnífico com bastante senso de direcionamento então o pop ele vai ativar todas aqui a gente tem um gráfico também vai estar com bastante grave pelo jeito ele vai ativar todas as armaduras balanceadas vamos ver o de referência bom aqui ele diz que o pop precisa de maior controle e precisa ser mais balanceado então ele tem um design de ligar uma armadura pra subgraves mais uma pra toda a frequência e duas pra agudos que dá controle e energia e distribui melhor as frequências de maneira precisa com dinâmica controlada no som inteiro o som é estável limpo e pode chegar num nível de referência muito alto a gente já vê pelo gráfico que tem bem menos grave é uma linha reta de grave pra médio sobe ali pros agudos o que é normal então vai ser uma uma experiência mais neutra pelo que tá falando aqui olhando já o gráfico do lado de referência já vai dar pra ver que ele tem menos subgrave e mais agudo então vai ser algo mais agudo vamos ler aqui na missão de deixar o som transparente claro faceplate transparente adota dupla divisão de frequências com uma armadura pra todo o range de frequências mas duas pra agudos então ele deve desligar a de subgrave ele faz a mesma coisa que de referência mas desliga a armadura de subgrave tirando um pouco de subgrave faz sentido eles falam que com isso eles conseguem chegar num nível de transparência mais alto porque não vai ter tanto grave pra invadir então faz sentido bora ver o que mais tem na caixa cara que unboxing caprichadinho nível fio FH9 bobear tem uma case que eu nunca vi uma case parecida parece o Space Travel inteiro é um imã aqui você puxa e abre tem uma silica aqui dentro e ela tá vazia então só tem a silica pra tirar a umidade e ela fecha só de você soltar ó bem feito textura boa emborrachada o que mais que temos aqui acessórios devem ser ponteiras chavinha pra você trocar os face plates a gente vai trocar um face plate aqui ver se é difícil ou não vamos ouvir pelo menos um quero ouvir o transparente ali porque eu não encontrei informações sobre o som dele né bicho e os outros tem informação face plate exploration acho que é o nome tá aqui dentro a gente tem uma ponteira e um P10 ponteiras iguais as do NM2 Plus mesmo tipo de ponteira podia vir com mais ponteira considerando a faixa de preço mas os face plates são um atrativo bem grande em construção vamos lá cabo cabo eu acho que é o mesmo também cabo bom esse cabo da NF não embola muito não mantém tanta memória ficou embolado na caixa bastante tempo e já tá bem retinho e bora pras shells do garoto vamos ouvir com ele referência já que vai ser um ponto de referência mesmo não vai ser tão magro igual modo transparente e não vai ser tão gravudo quanto pop e depois caraca tá difícil aqui tirar depois a gente vai pro modo exploration pra ver como é que fica o som cara é grande é um bitelinho vamos ver se vai ficar confortável ele não é tão grande ele é do tamanho do fone anterior mas ele é mais profundo mas a nozzle é curtinha talvez isso aqui salve em conforto pra mim que tem orelha pequenininha tem acho que é um duto de ventilação aqui construção é muito boa é titânio pelo jeito assim como o FH9 bem robusto lembra o FH9 em construção inclusive de shells tá o unboxing do FH9 é um pouquinho melhor ainda no geral só que os faceplates ali são são um atrativo maior na minha opinião que o que a mudança de bocal do FH9 caraca o fit ficou bom maluco o fit ficou bom é um milagre fone grande ai ai e caro fica o fit bom bom deu pra ver que ficou bem estável na orelha isolamento ficou bom eu botei a ponteirinha pequenininha que veio nele cara que beleza velho eu já tava pensando se eu iria passar ele pra frente ou não por conta do fit talvez fique aqui se o som me agradar bora som na caixa vamos ouvir cadê o dongle dongle vou manter a mesma música e o mesmo volume que tava o outro fone pra ver se fica muito alto ou mais baixo pra ter uma noção se é fácil ou difícil de tocar cara bem neutro pelo jeito bem referência mesmo muita resolução senti um pouco de falta de grave tá talvez com a de pop eu me sinta mais em casa eu tô ouvindo ainda da tempo off rate do Angra tá tá com uma resolução bem alta já mostro que realmente é um fone mais high end pra quem tem dúvida ainda sobre os médios sim ele tem aquele médio característica lagrado bem frontal parece que os agudos tem uma extensão maior tem um detalhamento consideravelmente maior que o anterior que a gente tava ouvindo tem uma passagem legal aqui pra testar a separação instrumental cara é cirúrgico velho assim deixa eu até pausar um pouquinho a música comparado com outros fones dessa dessa faixa de preço cara campfire audio dromedicine fio fh9 pz530 eu senti o seguinte o palco não é grande como esses fones é um palco mais concentrado só que o foco é muito maior por conta disso cara como é que eu vou explicar muita informação aqui na sua frente concisa é uma máquina bem cirúrgica parece muito precisa você consegue ouvir tudo de uma vez com muita distinção a separação instrumental é muito alta provavelmente mais alta que por exemplo no fh9 de memória só que em contrapartida você tem um palco mais achatado e um som mais frontal é um fone bem analítico com essa faceplate aqui me lembrou teve um fone bem polêmico que era muito detalhado era o AudioSense Q7 Pro só que o AudioSense tinha muito agudo esse cara não tem tanto agudo quanto o AudioSense mas tem esse som muito separado muito rápido muito detalhado tem bastante bastante crunch em guitarra deixa eu testar algo aqui diferente botei o Linkin Park no Metal se não me engano Linkin Park tem mais peso nos subgraves essas músicas porra o detalhamento é bem alto separação instrumental bem precisa já no começo da música você nota caralho cara é disso que eu estou falando a guitarra o riff de guitarra fica animal muita textura velho está estendendo bem para o subgrave só que não está com força não está com peso vocal está bem recortado bem na frente o palco expandiu um pouco agora ele mostrou um pouco de palco agora que a apresentação pediu cara deixa eu pegar aqui ele está me lembrando isso aqui que eu estava ouvindo hoje só que com mais presença nas guitarras ali nos médios o AKG 812 seguinte claramente com essa faceplate aqui é um som de referência para uso profissional cara está muito neutro com muita informação na sua frente para você encontrar um erro de gravação um erro na mix alguma estática se eu pegar alguma gravação que tenha estática ele vai pegar a estática então ele está bem máquina de detalhamento mesmo mostra que é um fone high end nesse detalhamento todo eu prefiro mais graves prefiro uma pegada com mais impacto com mais palcos possível mas a gente vai trocar faceplate para caramba para testar isso aqui e bora trocar primeiro eu vou até desligar a câmera que eu devo demorar para fazer isso vou trocar pela transparente para a gente descobrir o que ela faz cara olha só estou no processo de trocar você vem com a micro chave que bonitinho e desenho parafuso muito fácil está muito rápido e olha só que interessante faceplate faceplate de metalzinho com as conexões aqui e olha como fica o fone cara que coisa da hora velho tecnologia mesmo isso aqui está vendo que ele tem vários pinos provavelmente olha só ele tem cinco pinos aqui e nessa configuração ele tem cinco contatos deve mudar o número de contatos também para você ligar ou desligar armadura balanceada crossover seja o que for que ele faça quando você troca as shells bom facinho de fazer um unboxing vem na capinha aqui bem protegidinho com os parafusinhos extras tem também a mesma quantidade de contatos então não sei se necessariamente isso quer dizer talvez é a forma que ele faz o contato ali mas bora descobrir como ela altera o som a transparentezinha dá para ver aqui os circuitos vai ser difícil pegar na câmera mas na review completa eu mostro bem para vocês bom faceplate trocado deve ter levado uns dois três minutos para trocar demora um pouquinho mas também não é algo tão complexo você praticamente tira esse parafusinho aqui desencaixa encaixa o outro e coloca o parafusinho bom bora testar como que fica o som com a transparente cara pelo que eu estou ouvindo pode ser placebo mas me parece que adicionou subgrave ficou com mais peso ficou mais profundo do fone ficou mais interessante para os meus ouvidos detalhamento continua absurdo a imagem é muito precisa cara continua rasgando bastante em riff de guitarra só que adicionou peso agora para subgrave não foi uma diferença brutal tá foi uma diferença mais sutil eu acho que o filtro vermelho o pop vai ser bem mais impactante em grave pelo que eu estava olhando por gráfico cara botei um rockzão The Smiths bem rock sem ser metal mesmo Halston Snow bora ver como ele se sai o palco parece que expandiu cara não sei se foi a troca da Shell ou se é a apresentação da música ficou com palco amplo não é tão profundo mas ficou lateralmente bem amplo com a imagem ainda bem separada o timbre no vocal está bem natural cara eu acho que ele tirou um pouco de agressividade do modo referência tá pode ser que sim pode ser que não cara porque além de primeiras impressões eu estou trocando o Shell mas está uma apresentação mais agradável para os meus ouvidos não está tão frontal não está tão detalhado mas continua bastante detalhado ainda assim bora ouvir algo bem calminho agora João Gilberto o grande amor apresentação bem calma mas que tem muito micro detalhe para ver como ele sai para captar esse tipo de micro detalhamento cara ele está mostrando um palco amplo com essa faceplate parece que deu uma expandida legal comparado com os outros fones mais baratos deu uma expandida interessante ficou uma apresentação mais delicada parece bem refinado bem refinado mesmo detalhamento muito alto cara ele está com mais peso realmente você sente o peso de cada corde está preenchendo mais o fone é bom tá o fone é bom deixa eu testar a saideira a saideira porque está 15% de bateria a máquina vamos escolher algo legal vou até desligar enquanto eu escolho bora para a saideira Sting Fragile som zera com muito micro acorde micro brilhinho escondido na apresentação inteira e eu quero ver a resolução dele aqui cara tem uns brilhinhos tocando na esquerda aqui mais ou menos nos 40 segundos fica muito nítido no fone sem ficar agressivo ele realmente tem uma resolução muito alta capacidade de tirar parece que um cobertor da apresentação mostrar todos os detalhamentos com essa faceplate sem ser agressivo tá é fazia um tempinho que eu não ouvi um fone mais caro com uma resolução alta tá bem interessante bicho vamos lá vamos recapitular começando agora em ordem ordem decrescente começando com o mais caro N-E4 unboxing animal fone caro tá mas assim comparado com Andromeda Phil FH9 EPZ 530 T-Audio Monarch MK1 esses fones high-end mesmo Mesh MK2 é um fone que realmente tá nesse calibre cara ele tá com com potencial pra peitar esses fones com uma assinatura sonora obviamente diferente pontos altos que eu gostei resolução altíssima o unboxing magnífico e o conforto achei ele bem confortável apesar apesar de bitelão o que eu não gostei tanto foi com a outra faceplate eu achei ele agressivo mas quando eu troquei de faceplate ele ficou com uma assinatura bem delicada com muito ar na apresentação muito micro detalhamento então resolveu o problema trocando a faceplate porém com essa faceplate o que eu gostaria mais peso em grave ainda mas ele tem a faceplate pop pra isso e se eu quiser mais transparência ainda Jesus eu vou botar a verde pra testar depois então parece que é um fone praticamente sem pontos fracos a não ser o preço né velho é um fone caro agora falando do NM2 Plus bicho apresentação novamente muito detalhada muito pra frente tem aquela textura de guitarra que rasga realmente um unboxing excepcional não gostei tanto do conforto inclusive o N4 ficou mais confortável pra mim talvez por causa da nozzle mais curta mas nessa faixa dos mil vai competir bem principalmente pra quem gosta de metal pode ser o melhor fone pra esse nicho específico por conta dessa assinatura violenta que ele tem falando agora do fone do Assassin's Creed fone gamer confesso que voltei e ouvi comparei o mais barato com ele de novo foi o que menos me agradou foi o que eu achei mais agressivo com mais foco em médio porém é um fone gamer e fones gamers tem essa mania de dar muito foco na região de passos então eu tenho que testar em jogos mas pra música foi o que eu menos gostei e o último que é o deixa eu pegar aqui o RA15 me surpreendeu bastante também pelo último preço que eu vi aqui de 170 pila no nicho específico de com o microfone USB-C pra você conectar no teu celular sem amplificação e jogar e afins seria a minha recomendação hoje som bruto quero o melhor fone nessa faixa de preço pra som ainda acho um EPZ Q1 Pro por exemplo melhor mas ele tem de novo essa característica de rasgar nos médios que não são todos os fones que tem inclusive se você pensa em pegar o NE4 o NM2 Plus que tem essa assinatura de rasgar você pode comprar o RA5 e testar se você gosta ou não você já tem uma introdução pra assinatura da marca cara NF tá de parabéns assim unboxing impecável em todos os fones pessoas faixas de preço competem bem e a coisa mais interessante que eu achei foi ver essa característica de médio em todos os fones então se alguém me perguntar o que você acha dos fones da NF Audio eu tenho exatamente o que dizer tem essa característica de médio se você gostar desse tempero todo nos médios de toda essa textura de toda essa força um estilo de som um estilo do grado NF Audio vai tá aí pra suprir diferente de muitas marcas que pô tem uma assinatura sonora por alguns meses depois muda completamente no próximo fone gostei de ver essa consistência cara seguinte eu vou gravar shorts deles no futuro vou ouvir mais com mais carinho testar microfone pra vocês e no futuro review completa também enquanto isso gente deixa o feedback se vocês gostaram desse estilo de vídeo tá porque eu faço isso cara chegam os fones eu vou ter que sentar e testar eu posso ligar a câmera e testar com vocês o Antenor faz esse estilo de vídeo e acho bem bem mais dinâmico que uma review muitas vezes então é interessante particularmente gosto desses vídeos dele e se vocês gostaram deixem o feedback eu vejo vocês no futuro fui tchau tchau tchau